Este é o Daniel. Ele tem um emprego que não curte tanto, só pra pagar as contas. Mas a sua grande paixão é a culinária. O Daniel é tão bom fazendo isso, que os seus jantares para os amigos são sempre um sucesso. E todo mundo que ele conhece quer saber qual é o segredo das suas receitas. Um dia, o Daniel conheceu a Hotmart. Percebeu que podia transformar o seu conhecimento em um curso online e virou um produtor digital. A Paulinha adora viajar e experimentar diferentes receitas. Ela sempre escreve no seu blog sobre o que encontra de mais gostoso e ainda conta tudo nas redes sociais. Um dia, a Paulinha conheceu o produto do Daniel. Viu que tinha tudo a ver com seus leitores e começou a divulgar como afiliado para ganhar comissões sempre que alguém comprar o curso. Quando Gabriel viu a indicação do curso do Daniel no blog da Paulinha, não perdeu tempo. Comprou, começou a estudar na mesma hora e rapidinho já estava dando um show nos encontros com os amigos. Quando Gabriel comprou o curso, o Daniel ficou feliz. E a Paulinha também, já que ganhou uma comissão pelo seu trabalho de divulgação como afiliado. O mesmo aconteceu quando o Ricardo criou um e-book sobre adestramento de cachorros. A Bruna divulgou como afiliada no seu blog e o Luiz fez a compra pela Hotmart. E também quando a Monique usou as redes sociais para recomendar o curso de maquiagem da Thais. Quando o Lucas levou suas aulas de guitarra para o mundo inteiro. E quando a Larissa usou todas as ferramentas de divulgação e venda da Hotmart para transformar o seu aplicativo de celular em um sucesso. Com a Hotmart, todo mundo pode criar e vender um produto digital. Ou escolher entre milhares de produtos de diversos segmentos para promover. Uma plataforma que reúne todo mundo num só lugar. E ainda oferece as melhores ferramentas para você vender mais e passar a viver do que mais gosta. Igual o Daniel, que transformou o seu talento em um sucesso, começou a trabalhar com sua paixão e agora consegue passar mais tempo testando novas receitas com seus amigos. E aí